Ele viu o ser humano, ele conseguia, Jesus conseguia perceber o estado miserável do homem. Olha amigo, Deus sabe do nosso estado miserável, porque nós somos miseráveis pecadores. Ele já diz que nós somos imundos, que a nossa justiça como um trago de imundiça. O que não foi segundo as obras de justiça que houvessemos feito, diz a Bíblia, mas segundo a sua misericórdia, ele nos amou. O Bíblia diz, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Ele diz, todos pecaram, todos pecaram, amigo. Ele diz, não há quem clame pela justiça, e comparece em juízo pela verdade. O Bíblia diz a Bíblia, só entre os homens, o que estivesse na terra, orando pela terra, para ele não destruir a terra, não achou ninguém. Salomão disse, de mil mulheres não encontrei uma perfeita, entre mil homens só encontrei um perfeito. Salomão estava vendo Jesus, porque todos pecaram. A Bíblia diz, amigo, nós somos pecadores, o salmista diz, em pecado me concedeu a minha mãe. Não adianta eu bater no peito, achar que eu prego a palavra, eu não tenho pecado. Mas se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, e não há verdade em nós. Mas se pecamos, é o advogado junto ao pai de Jesus. Aí sim, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando Jesus começou a pregar, a primeira mensagem dele foi arrepender do que é chegado ao reino do Senhor. Sabe, amigo, nós precisamos, todo dia, nos arrepender dos nossos pecados. Muitas são as nossas iniquidades. Muitos são os nossos pecados. Deus olha para o homem e lembra do homem e sabe que o homem é pobre. Jó reclamou, reclamou, reclamou com Deus. Até Jó reconhecer. E só ouvia falar de Deus. Agora, quando Deus estava diante dele, nos seus olhos, então Jó percebeu a sua miséria, a sua fraqueza. E apesar de estar livre e santo perante Deus, ainda reconheceu que ele precisava melhorar. Como Deus disse a Abraão, com Abraão. Abraão vai na fé, Deus disse, Abraão, ande na minha presença em ser perfeito, com cem anos de idade. Abraão, com cem anos, Deus disse, Abraão, anda na minha presença em ser perfeito, Abraão. Então, não adianta a gente bater no peito e desprezar o próximo, não. Arrotar a arrogância e a santidade. Não, Senhor. Moisés foi considerado, depois de assassinar alguém, o homem lá do Egito. Como é que é que é isso? Egito? Moisés matou um egito. Ele ficou 40 anos no deserto, mas 40 anos na presença de Deus. Depois de 120 anos, foi considerado o homem mais manso da terra. Mas, ainda assim, na sua imunidade, na sua velhice, ele se obedeceu a Deus e Deus falou a ele, fale com a rocha. Ele tocou na rocha e perdeu a terra cometida. Então, não há limite para buscar a Deus, para ler a sua palavra. Salomão falou, não há limite para escrever livros. Salomão disse, de tudo o que se ouve, o mais importante é ter ver a Deus. Eu me servo a sua palavra. E guardar os seus mandamentos. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Quer seja boa, quer seja má. Eu costumo dizer, ele diz até mesmo que está em cobertos. Eu costumo dizer que Deus não vai me julgar pela minha pregação. Deus vai me julgar pelos meus pensamentos. Porque eu posso te pegar aqui a palavra com a sua espírita. Eu não vou te pegar aqui e chamar você de palavrão. Eu vou lhe confessar para você. Eu penso para que eu sou oculto. Seus pensamentos são sumos. Mas os pensamentos imundos, vem da cabeça do melhor cristão da terra. Ele tem que escolher aceitar, continuar remoendo, mastigando aquele pensamento mal. Ou ele tem que ver a Deus, eu não quero pensar nisso. Eu quero ter esse pensamento moral. Eu não quero essa mágoa, eu não quero me levantar. Ele tem que escolher. Mas o homem é tentado como Jesus foi tentado em tudo. Jesus foi tentado ser homossexual. Foi tentado a constituir. Foi tentado a roubar. Nem tudo, a Bíblia dizia que ele foi tentado em tudo. Como Jesus foi tentado em tudo. Nós somos tentados em tudo. A diferença nossa para Jesus é que ele não cedeu. Ele não teve um pecado. Nós, todavia, não adulteramos em um ato. Nós somos tentados, muitas vezes, até... É o pregador da palavra. Mas olha, o que a mulher com o olhar em tudo. Ele acha que não está cometendo adultério. Porque ele não executou, não consumou o ato de adultério. Com a conjunção, com o abraço, com os beijos. Mas só o pensamento imoral. Só o desejo do coração. Sendo ele casado. Já consumou o adultério. A pessoa falou, aquele que olhava em uma mulher com desejo e cura. É pecado uma moça bonita passar e eu concordar que ela é bonita. Pecado é eu continuar olhando para ela e desejá-la. Desejar mesmo. Abraçá-la. Sabe? Muitas vezes a pessoa despreza a esposa. Dava a outra na rua porque a perna é bonita. Não sabe ele que aquela moça não tinha as pernas bonitas. A perna daquela moça não tinha as pernas bonitas que as pernas da esposa dele. O problema é que ela está ali estigando, seduzindo. E põe exatamente para provocar aquela roupa curta. Muitas vezes o adolescente, o mais jovem, põe com simplicidade uma roupa mais curta. Muitas vezes a mulher é bonita sendo tida. Antes de chegar no casamento, o homem olha para aquela. Olha para os joelhos da outra. Mas não consegue reparar os joelhos da sua. Os joelhos da sua, o homem ainda tem mais fontes, mais desenhados. Mas descumprido por Deus. Mas ele consegue matar a outra. E eu tenho tanta beleza mais bonita que a roupa. Mesmo sendo mais bela. Porque o diabo, ele vai desfilar, sabe? A mulher, sem Deus, está sendo um homem. As unhas dela são trabalhadas nesse assunto. Seu cabelo, já vai, a sua maquiagem, a sua roupa, as suas palavras. São bons para seduzir. Ela não tem muita sabedoria, não tem dinheiro. Então ela é bonita, ela usa a arte, está feliz. O diabo usa isso. Usa isso. Já deve ter o coração de muitos homens. E a Bíblia diz que o homem forte é aquele que escrava nos dados da mulher, a mulher. O homem fraco é aquele que não consegue resistir. Resistir com a identização. Ele costuma dizer assim, eu sou casado. Mas se uma mulher se despedir diante de mim, eu não resisto. Você não resiste. Porque você não é bom diante de mim. Sabe o que diz Salomão? Veja a mulher adulta que nos hoje é com seus lábios. Só quem for bom diante de Deus escapará dela. Quando eu vejo um homem dizendo, eu tenho muitas mulheres, eu não consigo defender mais praia mulher. A Bíblia fala que esse homem não é bom. Só escapa na posta de Deus. Quando você é levado, quando você não consegue resistir, a barra da saia, é duas barras que é irresistível. A barra do homem e a barra da saia. Mas geralmente o homem, ele é regido e vencido pela barra da saia. Quando o homem não resiste a barra da saia, a Bíblia chama ele de homem mau. Porque ele só te informou um diante de Deus escapará da mulher, sendo duro. Já que você é homem, eu tenho que pegar essa mulher porque eu sou muito homem. Não precisa ser homem. Porque pra gente cuidar. Pra mim cuidar da minha esposa, eu sou só uma. E a minha única esposa não, que não vai dar nada. Porque ela quer comprar isso, ela quer ter isso, ela quer fazer. Eu tenho que me februçar. Eu tenho que me fazer virar os clientes pra cuidar da minha única esposa. E o cara muitas vezes não cuida a mulher, mas trata a minha prostituta. A mulher tá com o calçado velho rasgado. Langeria velho, tem que trabalhar pra comprar lingeria. E o maconheiro tá estando, constituta, dando maconha pra maconheira. Hein? Dá maconha pra maconheira, dá cachaça pra cachaçeira. A mulher tá tomando suco de uva, deu vale. Não tem dinheiro, meu amor. Então, o Zé Ruela... Sabe o que é o Zé Ruela? Vou falar. O Zé Ruela leva a mulher de meia e chinela no ponto de ônibus. Volta pra dormir e a mulher vai enfrentar. E é machão, entendeu? E eu pegava aqui assim, tem uma mulher que achou ruim. Eu falei, você é uma otária mesmo. Não gosta de trabalhar pra esquentar. Vagabundo safado. Porque eu não admito minha mulher ganha mais que eu. Não é orgulho não. É porque eu sou homem. E se ela ganha, se ela ganha o dinheiro dela, é... É pra comprar os mimos dela. Entendeu? Os cremezinhos dela, o chãozinho dela, a roupinha dela. Agora a mulher tem que trabalhar pra pagar luz, pra pagar água, pra pagar o gás. Porque o cara não sai da cama, parece que tá doente e paralítico. É o quarto de manhã aqui pra ele pra um monte orar. No ponto de ônibus, cinco da manhã, tem dez pessoas. No mínimo, sete é mulher. Tem sete mulher e três homens no ponto de ônibus. Os homens não trabalham mais não. Parece que esse mundo, as mulheres estão tomando conta, porque os homens se tornaram maricas. Mas tem que fazer um relédio, principalmente. As mulheres assumindo o papel dos homens. As mulheres assumindo o papel dos homens. E os homens virando maricas. Não tem capacidade pra fazer um curso. As mulheres fazendo faculdade, ganhando bem, trabalhando, ganhando mundo. E os homens, tudo aí, tudo que é uma marica. Os homens, corra! Deus não fez o homem pra o homem ser proxo. Tirar o inferiço de cabeça pra baixo, porque a ideia é sentar no bolso dele. Porque é uma preguiça desgraçada que é em granguina. Não consegue levantar uma palma, não consegue levantar cedo, porque é trabalhado. Se a pessoa é bom pra uma maconha, é bom pra ele ter cachaça. E a mulher que tem que sustentar o desocupado. A mulher que tem que sustentar o desocupado. Desses homens, polenga, polenga. Os homens viraram maricas. Na fé é coisa. E pegar a palavra, aí pega não vai ao. Você pode me chamar de fanato. E ali é nada, mas eu ouço meus compromissos. Tô pegando aqui, mas já acordei cedo. Já trabalhei. Já orrei meu compromisso. Já tá garantido a conta de água, a conta de luz. Já tá garantido a feira. Mas tá fiquendo e bandido na tira dele. Bandido. Bandido. Tudo duro. De cabrão. De que na miséria. E as mulheres com trabalhadeira ganhando o mundo. São Paulo tem mais mulher trabalhadeira do que homem. Como deveria ser o contrário. Os homens deveriam trabalhar mais que as mulheres. Mas são quase as mulheres que trabalham mais que os homens. Parece que ele tá sendo comenteiro. Mulheres querem se qualificar, querem estudar, querem trabalhar, querem comprar, querem construir. E os homens tudo que a pera pra cima. É com os mortos. Os difusos, os cadáveres. Não tô generalizando não, mas essa é uma verdade. Os homens se tornaram maus. Os homens se tornaram maus. O homem não quer mais servir a Deus. Antes que venham os dias maus. Quando vem o dia mau, o homem não quer mais servir o pecado. Mas aí, quando vem os dias maus, na velhice do homem, ele não quer mais servir o pecado. Porque também não tem mais saúde pra pecar. Aí, quando não tem mais saúde pra pecar, aí vai aquele monte de velho pra igreja. Sem da igreja evangélico, tá cheio de velha e velha. Só velha e velha. Porque os homens estão tudo aí, ó. Os homens estão tudo aí sacaneando. Os homens estão tudo aí na sacanagem. Na posição do pecado. Aí depois de velho, porque o dinheiro com a cara do diabo até. Não vai ficar mais. Aí depois de velho. Só lá com o alívio de barco de raça. Agora são clientes. Né? Bebeu, bebeu. Velho, coisa vai fumar, coisa vai beber, coisa vai construir. É, agora você é meu Deus. Aí Deus fica só com o bagaço. Deus fica só com a cacaça, velho. Né? Muitas vezes Deus fica afiado com o ser humano. Porque o ser humano não quer louvar. Não quer louvar o seu. Não, o homem. Enquanto ele tem saúde e beleza pra isso. Só quer louco. O homem só quer vir buscar a Deus pra entrar no céu. No final da vida, não pode mais orar. Não tem coisa mais vermelha. O homem só quer vir buscar a Deus. Aí Deus se misturou com o ser humano. E o ser humano paga um alto preço. Porque é todo, eu sei mentir. É todo plantio que eu tenho uma colheita. Eu tô plantando aqui no Espírito. Eu vou colher a vida. Mas a Bíblia é o que planta na carne. Colhe a corrupção. O que planta na carne, a Bíblia diz. Colhe a corrupção e a morte. Mas o que planta no Espírito colhe a vida. Porque o escudo da carne. Nós já sabemos. A Bíblia fala. Galatas capítulo 5. O escudo da carne. Minimizade. Postia. Consciência. Postia. Mavareza. Adulterio. Orgulho. Lascível. É o susto da carne. O cara que é lascivioso. É adulto. É pacioso. É reverrão. Preguiça. É preguiçoso. É orgulhoso. Reira. Vira. E contra essas. Graças a lei. Contra a carne. A carne. As obras da carne. A lei. Não pensa você amigo. Nós não podemos pensar. Que vamos viver na carne. E não haverá lei. Fundo de Deus contra nós. Eu posso. Eu posso estar nas obras da carne. Na ilha. Na condena. Na profissão. Na preguiça. Regredor de dados. Na inimizade. Na porfia. No orgulho. Na soberba. Na sobra da carne. Eu posso andar na carne. Mas eu tenho que estar consciente. Que o preço. Quando eu decidir andar. Voluntariamente. Com vontade própria. Na carne. O preço vai ser caro. Nada de graça. Agora o fruto do Espírito. É paz. Alegria. Lugabilidade. Elegridade. Domínio próprio. Mão se dão. É tudo de bom. Aí tem que a pessoa quer viver no fruto do Espírito. Amor. Paz. Qual é a pregação que a gente faz aqui. Há mais de 20 anos. Aqui nesse lugar. A pessoa quer mais de 20 anos. Dizem a gente. Vamos. Nos esforçar para servir a Deus. E ver o Espírito. Porque nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. As obras da carne. Porque quando na carne. Embora a confissão. E a morte. Porque o salário do pecado. Porque as obras da carne. E a morte. Mas tem como a condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Que não anda o segundo a carne. Mas o segundo o homem. Porque o Espírito. Romanos capítulo 8. Diz assim. Por todos agora. Os que estão na carne. Não podem agradar a Deus. Mas bom. Você não tem que fazer. É claro que eu tenho que fazer. Tenho ocupações. Eu tenho ocupações. Mas você acha justo amigo. Eu me preocupar com as minhas ocupações. Com aquilo que me interessa. Se diante dessas minhas ocupações. Eu sempre estou dando desculpa para Deus. Não posso pegar que eu estou ocupado aqui. Não posso evangelizar que eu tenho que trabalhar com o lar. Não posso te negravar que eu não vou passear. Não posso nem cuidar da esposa. Aí Deus vai ficar no segundo plano. Já como o pregador cristão americano. Que vem dos Estados Unidos. Colocinar nos Estados Unidos. Quando tem luta de fósforo famosa. Quando tem jogo. É final de basquete. Ninguém vai para o fundo. Quer dizer. Ele ficou em segundo plano. Só tem. Tudo para Deus. Se não tiver final de basquete. Aqui no Brasil é mesmo que ele. É final de campeonato brasileiro. Os jovens sobram na igreja. É final de Copa do Público. Se for no público. O fundo está vazio. Porque Deus ficou para o segundo plano. Aí quando a pessoa precisa de Deus. Só que Deus fala. Espera um pouquinho aí. Eu vou cuidar do Joãozinho lá. Que está todo dia da minha presença. Espera aí. Estão Gorão. Por que? Por que? Por que? Por que? Porque. Por que, meu filho, que você não me adora? Por que, meu filho, que você não roube o seu joelho um pouquinho para me encher? Que prazer, que a gente está comigo. Por que que as atrações do mundo conseguiam roubar as ofertas? A gente não imagina que Deus faz essa pergunta para nós. A gente não imagina que Jesus sente saudável de nós. A gente acha que Deus nem nos ama. A gente acha que nós passamos desapercebidos. No meio de hoje, no meio de hoje, habitantes. Ele não faz ideia que Deus está olhando para nós. Ele conhece o homem pelo lado dele. Deus não conhece o homem. Eu não sou sem grande. Deus conhece o homem pelo abuso. O abuso. Deus conhece o homem pelo abuso. Ele não vê a fraqueza do homem, os pecados do homem, como vê o coração quebrantado, não. Se você desejar, você pode até não ser fiel, fidelíssimo. Que ninguém é fidelíssimo. Mas se você desejar ser fiel, já está de bom tamanho. Oh, irmão, não sou fiel. Mas você está desejando? Jesus falou, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que estão vazios com fome e sede. Não vazio, está com buxo, vazio de justiça. Não tem nada de justiça, nem pecado. Não tem nada de justiça. Mas bem-aventurados que têm fome e sede. Quem tem fome e sede é que não tem nada de justiça. Mas se você quer justiça, você é um bem-aventurado. Embora só está no pecado, porque você vai ser fado. Quer dizer, bem-aventurado... A bebida alfólica, por que deixará? Bem-aventurado o homossexual, por que deixará o homossexualismo? É, por que deixará? Ele que deseja. É diferente a classe de pecadores. Há uma classe de pecadores que peca, são fome escarnecendo. Com a boca fiel d'água, peca agora, já preparando e pulhando o pecado. Mas daqui a 20 minutos. E existe outra classe de pecadores que peca, Mas dentro dele, está um sentimento de arrepentimento. Senhor, eu estou fumando, mas vou sair deixando o mar. Jesus tem misericórdia, me tira o cigarro divino, Senhor. Reveve, não revolve, terapia não resolveu. Esforço próprio resolveu. Boa vontade, autistima, pensamento positivo. Não me fez libertar-me do cigarro. Só o Senhor me ajudar. Aí Deus ama. Eu sou mais este do que um pastor pregando que não fuma com raiva da mãe, que não fuma com raiva do corpo. Quem se acha mais bonito? Não quer até fumar, não quer deixar o cigarro ou o pregador evangélico ou pensando a vizinha. Casado. Mas eu nunca ponho óbvio a ninguém. O outro não cusocraco, o outro não tem. O outro não tem que você em faculdade, mas a luz é em teatro. É por isso que Deus não julga o homem, segundo essa aparência. O que eu disse que o Pedro falou, Deus não este currículo, não faz a exibição de pessoa. É por isso que eu Eu que aperceiço com os meus olhos, se a gente percebe todo dia, aquela multidão servindo a Deus de maneira voluntária e verdadeira, desprezada. Por muitos filhos, aí contra aquele grupinho de cavalo aqui, se Deus não brecar eles, eles contamina a nação inteira. Eles são louvados, ai, está aqui o fulano, está aqui o Bertano, ai, palma aqui o Bertano, palma, chega o Bertano, irmão, vou ficar de pé com o fulano. Aí Deus está vendo o fulano, a moral que ele pega, é só. Isso está muito bom, irmão, a verdade, a gente sempre com medo de começar a suar, aí a gente vai ver que nem quem, depois eles vão falar o jogo de frio, nem todos que falam de Deus, não são louvados, porque o louco vai desculpar, irmão, e falar para alguém, está apartado de si, eu não tiro. Está falando de você com o cigarro, que muitas vezes esse é um mal, o Beto daquele que muitas vezes está pregando a palavra, carrega um mal, milhão de reis o pior que isso aí, o que é o que é o que você faz? O que é isso aqui, Brasileiro? É? Está mal pro pulmão dele. Agora, o que é isso aqui perto de uma língua, que sai defamando as pessoas, muitas vezes que o nome de que são? A língua tem que poder ficar aqui? Incendiar, abençoar e abençoar, incendiar. O pequeno membro que incendia toda a floresta Ele está dizendo aqui que espulham, espulham com raba